Seiji é um jovem garoto que vive uma vida tranquila, mas acaba sendo perturbado por uma Shinigami, que pede para ele estar beijando uma garota para ela não estar morrendo. No começo ele acha muito estranho até concordar com essa situação, e sendo obrigado a estar se casando com a pessoa mais popular do colégio, por conta do Death Note do amor. Todo tipo de pessoa que acaba tendo seu nome escrito nesse livro, acaba se apaixonando pela pessoa que também tem seu nome escrito. Ela vai contar a história de Seiji e o seu harem, tentando ajudar as pessoas com seu relacionamento enquanto ele vai evoluindo. Assim começa a história de Renai Bokou. O anime começa com Seiji, Debo em casa até ser perturbado por uma Shinigami, que vem com o Death Note do amor para fazê-lo beijar uma garota. Não querendo dar atenção no que ela tem a falar, fecha a porta na cara dela e manda ela ir embora. Mas a garota volta atravessando a parede e pede para escutar o que ela tem a falar. Shinigami explica que Seiji tem de beijar alguém dentro de 24 horas. Se caso ele não fizer isso, ele irá morrer. Não dando bola, Seiji joga Shinigami para fora de casa e nem dá ouvidos. Ele então segura o seu pé e implora para ser escutada. Então explica. Ele vai ser obrigado a beijar o primeiro amor de infância, achando ela bonita elas com beijos em sua boca. Mas a garota fala que entendeu tudo errado. E dá um exemplo. Se escrever o nome do primeiro ministro e do presidente da câmera faz ele se apaixonar. Então eles partem para a escola. Ao chegar no colégio, a Shinigami vê a garota mais popular do colégio e suas partes relanosas mexendo. Até a Kané vira em direção ao garoto, Seiji pergunta se ela pode ver a Shinigami. Mas quando diz que não, porém estava errada. Pois a Kané pode ver sim a Shinigami. Seiji deixa escapar que beijou a Shinigami. Isso foi suficiente para a Kané se transformar em outra pessoa. Por conta de considerar que ele será seu noivo no futuro. Ficando muito triste e dá uma facada na cabeça da Shinigami. Por ser um anjo da morte e não sofre nenhum tipo de dano. Então leva a mesma para um local seguro longe da Kané. Mas a garota acaba encontrando os dois e dá uma facada em Sheyo Nagori. Que finge estar desmaiada. A Kané fala que sempre esperou a declaração do Seiji. Por conta do garoto sempre olhar de forma intensa. E achar que ele amava de forma inexplicável. Vindo que a garota está infunerável. Pega outra faca para dar nela. Ao chegar perto. Guri fez os dois se beijarem. E as pessoas que se beijam estão inscritos no Death Note. E irão se casar em um futuro próximo. A Kané fica muito feliz por ter feito isso junto com eles. Mas Guri também beijou o garoto. E entra no triângulo amoroso. Claro que a Kané não iria ficar feliz com ele se tente esfaquear o mesmo. Porém. Quem está com o nome escrito no Death Note não pode morrer. No dia seguinte. Seiji é acordado por Guri com um beijo na boca. Ela fez uma lavagem cerebral na família toda de Senji. Para fazê-los acreditar que ela é sua filha. Ao olhar para baixo. Percebe que seu gato foi possuído pelo Blue. Anjo supervisor de Guri. O mesmo explica. Que os dois se tornaram um anjo. E se caso forem para o inferno. E Guri não fizer seu trabalho. Os dois irão perder suas almas. Nas aulas. Todos ficam com inveja de Seiji. Por sempre ficar colado com a Kané. Então foi até as escadas para conversar com Guri. Para tentar animá-lo. Dar um beijo no mesmo. Mas de repente são surpreendidos pela Yuzu. Irmã mais nova de a Kané. Que também é apaixonada por ela. E o Zu descobriu sobre o caderno. E tentou escrever nele para se casar com a Kané. Guri. Explica que somente anjos podem escrever nesse caderno. E pessoas normais não. A Kané vê a intimidade entre Seiji e o Zu. E decide matá-la. Mas ao ser chamada pelo primeiro nome. Larga todas as facas. E fica emocionada por ele ter feito isso. Yuzu. E explica que a Kané. Que seus sentimentos pelo Seiji. São apenas por causa do livro. Yuzu. Fala que a Kané. Tem seus sentimentos apenas pelo livro. E não pelo Seiji. Mas a garota. Explica que não é por isso. Ela sempre amou o menino. Por ter achado a cena muito bonita. Guri. Decidiu colocar o nome dela no triângulo amoroso. E para isso tem que beijar alguém que está no triângulo. Ela então sai correndo. Mas sem querer tropece. E acaba beijando Seiji. No dia seguinte. A Kua. A irmã de Seiji. Finalmente chegou da excursão. Logo o garoto pergunta. Se já conheceu o guri. Ela condiz que não sabe quem é essa garota. Ao ser tocada pelo seu irmão. Dá um golpe no mesmo. E o deixa imobilizado. De repente a Kané aparece na casa do mesmo. E o encontra sendo jogado para fora. Pegando sua faca para defendê-lo. E ele explica que é sua irmã. Para tentar evitar qualquer confusão. E não deixar mamãe pressão para sua cunhada. Taca a faca longe. Mas a Kua não quer nem saber dos romances de seu irmão. Guri e o Zu. Formaram uma fila para realizar o romance de todas as pessoas. Seiji chega na hora e pega o Death Note do amor. Então decide chamar a Kané para ajudá-lo. A criar casais que realmente se amam. Maria esbarra no Seiji. E é perguntada se tem algum interesse romântico. Mas ela diz que é o contrário. Tem uma pessoa que ela não gostaria de sair que é seu professor. Guri e o Zu. Acabaram se encontrando com o professor. Que está nitidamente apaixonado pela Maria. Mas a garota cuida dele como se fosse irmão. Seiji não acredita que ela não o ama. Por sempre querer cuidar do mesmo. Então Guri e o Zu. Sequestra o professor. E pergunta seus verdadeiros sentimentos em relação a Maria. Ele não quer dizer. Então sai correndo. No terraço encontra Maria conversando com Seiji. O garoto pergunta a Maria se gosta do professor. Ela condiz que só o vê como o irmão mais novo. E decidiu cuidar dele. Mas o professor ficou muito triste com essa resposta. E decidiu se livrar desse sentimento. De repente aparece o Zu. Dizendo que Maria foi sequestrada por um bandido na cidade. Ele então sai correndo até a garota para tentar salvá-la. Os bandidos são tratados como meros figurantes. Então ficam bravos e dão um giro em direção ao Zu. Para salvá-la Seiji entra na frente e fala que não queria deixar uma garota sem machucar. O professor finalmente cria coragem. E parte para cima e acerta o murro em cheio. Mas por ser muito fraco não consegue sequer causar dano. Quando parecia tudo acabado. Aparece a Kané. Para salvar a pátria. Por conta de terem acertado um tiro de raspão no Seiji. Ela ficou maluca e parte para cima de todos eles. Dizendo que só ela pode machucá-lo. Depois da Kané ter derrotado todos os bandidos. O professor se declara para Maria. Para dar uma chance a seus sentimentos. Depois que ela sair do colégio. Ela então contiza que esse sempre foi o plano. Esperar a sua formatura para eles acharem o emprego melhor. Pois os professores ganham muito mal. Tem um sonho com o sermão de ter sido salva. Deu um demônio pelo Seiji. Ao acordar. Troca de roupa e caminha para a escola. Mas encontra o Zu e Guri no caminho. E o Zu pergunta a ela sobre os podres de Seiji. Para contar a sua irmã e fazê-la parar de andar com Seiji. Mas a garota fica brava por terem falado do seu irmão. Olhando para trás. Percebe que o mesmo demônio que apareceu no sonho de Akua surge. Sai correndo atrás da garota. Para tentar se defender. Sobe em cima de uma árvore. Porém. O monstro surge no local. Querendo acaselar com Akua. Preste de ser capturada pelo demônio. Aparece Seiji pedindo para pular no seu colo. Igual quando eram crianças. Fazendo isso. O demônio bate a cabeça na árvore e desmaia. Assim sendo preso pelas autoridades. Ao chegar em casa. Guri gosta muito de um mangá. E quer ver um novo lançamento. Após a inauguração do novo mangá. Eles vão até a praça. No local. Encontram um homem que iludiu diversas mulheres. Mas eles acabaram descobrindo a cachorrada. E bateram nele até deixaram só de cueca. Uma das amantes deixou a vela cair. E pegou fogo no Death Note. No dia seguinte. Akane está ignorando Seiji. Logo ele pensa que é o efeito do Death Note. Que foi queimado. O boato que Seiji e Akane terminaram. Está saindo no colégio. E o Zu ficou muito feliz com a notícia. Mas esqueceu que ela também deixou de ser a namorada da sua irmã. Guri encontrou uma de suas amigas cupidas. Que acabou se apaixonando por um homem. E está grávida. Dizendo que os casais que tiveram seus nomes escritos. Não vão deixar de ser um casal tão facilmente. Por conta do afeto que eles criaram. Já que decidiu se aposentar do trabalho. Deu o Death Note do amor para Guri. O dela é mais atualizado. É pelo celular. Furiosa com Seiji por conta dele não ter ido atrás da mesma. Por ter visto uma revista. Se ignorar o homem que ama ele virar atrás. Esfaqueando o mesmo. Não surge efeito. Porque Guri colocou o nome de Tooth de novo no Death Note. No dia seguinte. Seiji e Guri encontraram Yuzu entrando em uma escola diferente. Assim encontrando a mesma esperando por seu dublê. Por conta da mesma sempre ficar observando a sua irmã. Por isso deixa um dublê estudando por ela. Ao chegar no colégio. Yuzu está observando sua irmã trocar de roupa. Mas Guri tira a foto da mesma trocando de roupa. E espalha para o colégio todo. De repente aparece a Kané. Dizendo que as duas espalhou sua foto. Mas não dá a mínima da mesma frequentar essa escola. Porém se a família da mesma descobrir. Irá causar um grande problema. Ela então condiz que precisa cuidar da sua irmã. A Kané responde que Seiji já faz muito bem isso. Vendo no aplicativo de relacionamento. Guri consegue ver o nível de amor que a Kané tem pelo Seiji. É o amor mais forte que ela já viu. Yuzu começa a chorar e sai correndo. Mas a Kané fez isso tudo para o próprio bem de sua irmã. Saindo correndo. Lembra da primeira vez que se encontrou com sua querida irmã. Seu coração papitou e foi ele que sentiu o amor pela primeira vez. Sua prima sempre foi contra Yuzu conversar com a Kané. Por ter uma afeição um tanto quanto perturbadora. Chega um homem com segundas intenções. Yuzu ativa um poder misterioso. E rasga a roupa do homem. Assim fazendo o mesmo correr. De repente o chão parte ao meio e se afoga no riacho. Por estar preocupado. Seiji resolveu dar uma olhada. Pelas palavras duras que a Kané disse. Ao chegar no local. Encontra a garota desacordada no riacho. Yuzu desabafa por conta da sua irmã. Amar uma pessoa que nem sequer sabe o motivo que a fez apaixonar. E dá um tapa na cara de Seiji. De repente a Kané parece muito preocupada com o garoto. Yuzu se declara para sua irmã. Com um sorriso a Kané fala que pode fazer o que quiser. Yuzu fica muito feliz com isso. Mas no fundo tem uma garota observando tudo o ocorrido. No dia seguinte a Shikami. A mesma menina que estava no fundo pediu ajuda de Guri. Para ajudá-la a conquistar a pessoa que ama. E ficar junto para sempre. No final do dia. Viu Shikami no lado de fora. E decidiu acompanhá-la até a sua casa. Ao chegar no local. Percebe que está abandonada e caindo aos pedaços. Shikami fala a descrição da pessoa que está gostando. E bate com a de Seiji. Que pisa em falso e acaba sendo grudada em um chiclete. Shikami mostra sua verdadeira aparência. E revela ser a prima de Yuzu e a Kané. E quer roubar Seiji delas. A Kané está muito preocupada com o garoto. E pergunta o nome da pessoa que ele saiu. Guri responde que é Shikami. A Kané sai correndo sem olhar para trás. A cena muda para os dois. Seiji está sendo torturado pela Shikami. Por conta da mesma gostar de sentir a aparência de dor. De repente aparece a Kané. Quebrando a porta e atacando Shikami diretamente. Que roubou todas as facas de Kané. Shikami é viciado em roubar as coisas que as pessoas mais gostam. Já que a Kané ama Seiji. Quer fazê-lo se tornar seu. A Kané tem uma faca no seu cabelo. Assim conseguindo acertar a mesma de raspão. Faz um leve ferimento que a fez surtar. Por gostar de sentir dor. Por ter uma habilidade secreta. Consegue deixar as pessoas presas em sua armadilha. Quando menos espera aparece o Zou tentando defender a sua irmã. Por ter sido zoada pela sua prima no passado. Até hoje sente medo da mesma. Então fica tremendo. Quando todos menos esperam. Guri aparece. Mas acabou perdendo o Death Note. Porém Shikami tinha roubado. E devolveu a garota. Porque ela quer fazer parte do triângulo amoroso. Guri percebe que a garota não tem nenhum pingo de amor a ninguém. É uma pessoa que não conhece e nem sabe o que é amor. Percebendo que não vai conseguir fazer o que quer. Decide continuar a brincadeira. Recebe uma ligação da mãe de a Kané. Pedindo para Shikami voltar para casa. Graças a isso deixa todo mundo em paz. A Kané deita Seiji em seu colo. Mas Guri percebe que o garoto não está respirando. Ou mesmo acorda no céu. Blue o leva para a sala de Deus. Para conversar com o pai de todos. Mas ele é uma pessoa muito diferente do que Seiji imaginava. Um homem brincalhão e meio abobado. Deus levou Seiji para o céu porque quer um favor. Uma hora ou outra irá se tornar Deus. Para conseguir esse efeito. Precisa conhecer um pouco mais sobre amor verdadeiro. Já que Seiji é o namorado dela. Pede para que ele faça isso. De repente aparece Satanás. Na sala de Deus. Satã também quer Guri. Porque ela tem a aparência e personalidade que ele gosta. E certamente o inferno irá ser lotado. Se tiver ela do seu lado. Deus e Satã começam a brigar de forma amigável. Mas ele fica assustado pelo horário. E decide levar o garoto de volta para a terra. Se caso atrasar mais um pouco. Não será capaz de voltar à terra dos vivos. Ao acordar. Seiji fica se perguntando. Se pode mesmo ensinar Guri sobre o amor. No dia seguinte. Seiji decide convidar sua irmã para ir à praia. Pensando que a mesma dizeria não. Só não esperava. As garotas iriam juntos à praia. Ao chegar no local. Guri não gosta de lugares quentes. Então. Decide ficar nas sombras. Enquanto joga videogame. Seiji tenta se entumar com a Kua. Cada vez mais. Ela se distancia. Das outras pessoas. Sem querer. Duas meninas acertaram a bola na Guri. Tentando devolver. Sem querer acerta na cesta de basquete da Kané. Assim arrumando briga com a mesma. Guri não sente o perigo. E decide desafiar a Kané. Para uma partida de vôlei. Enquanto Seiji pega comida para todos. Não esperava que Shikami estaria trabalhando na praia. Shikami. Leva o mesmo para um lugar afastado. E decide tirar o cabaço do garoto. Não aproveitando a oportunidade. Fala que não deve oferecer. Seu corpo tão facilmente para as pessoas. Shikami não entende o que quer dizer. E chama o garoto de virgem. E não sabe como a Kané gostou de alguém como ele. Quando era criança. A Kané não sorria. Shikami sempre gostou da mesma dessa forma. Do jeito que a mãe de a Kané criou. Então decide explicar sobre a sua família. A família Kishogazaki. Daí os usam um escudo. Enquanto a família Iame da Kané são as lanças. Shikami acaba sendo da família secundária. Por isso faz o serviço da família principal. As duas famílias são rivais. A mãe da Kané o de a mãe da Yuzu. E vice-versa. A Kané não quer mais ouvir sobre isso. Porque quer ouvir da boca das duas. Se um dia quiserem contar sobre a sua família. Antes de ir embora. Shikami fala que quer esperar que a Kané fique mais forte. Para enfrentá-la. Antes que a família da mesma destrua. De repente o pinguim doidão ataca novamente. Mas a Kané estava lá para salvar a pátria. No começo estava tendo uma luta muito difícil. Contra a criatura. Ao lembrar que a Shikami a chamou de fraca. Pegou o pinguim pelo pico e deu uma paulada na sua cabeça. Para agradecê-la. A Koa fala que seu irmão gosta de garotas fortes. Guri decide fazer um teste de coragem com todas elas. Ao entrar na escola. Guri fala que está querendo tornar o casal que está na frente dele oficial. Mas precisam chegar até o telhado para isso acontecer. Yuzu vê um fantasma. Mas ninguém acredita de começo. Porém. Todos olham para trás e veem essa criatura. Todos começam a correr de medo. Até entrar em uma sala. Quando menos esperam. Guri e Seiji foram enviadas para o teto. Sobrando apenas Yuzu e Seiji. Não querendo perder a oportunidade. A Kané pergunta a Guri se a Misa ama a Seiji. Ela condiz que sim. Mas não sabe o que é amor. Por não saber o que é isso. Pede para a Guri não se aproximar mais do mesmo. Tenta explicar que amor não é só estar perto da pessoa. A Kané responde que não. Quando se importa com uma pessoa o peito dói. Isso é considerado amor. De repente Yuzu e Seiji chegam no teto. Sendo explicado que o casal eram fantasmas. Que nunca tiveram seus romances aprovados. Agora no céu poderão ser felizes para sempre. Porque Guri colocou o nome deles no Death Note. Ao ver que Seiji e a Kané estão muito felizes. Guri sentiu um vazio por dentro.